Vem, Etezinho, vem comigo, meu parcerinho, que a gente tá quase chegando aqui, ó, meio que na casa da nossa namorada lobisomem, cara. E olha isso aqui, cara, é só a gente chegar aqui, esses cachorros puguentos aqui, esses lobos puguentos dela aqui, ó, literalmente fica vindo aqui mexerar, Etezinho. Eu não aguento mais, olha aqui, olha, nossa, olha a ocateia que ela tem meio que de lobo aqui, cara. Ah, isso que dá meio que namorar literalmente uma garota lobisomem, gente. Ai, 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 se ela não fosse minha crush aqui, eu não tava aqui não, cara. Olha isso aqui que eu tenho que passar aqui, ó. Tá bom, cachorrinho, vai lá, vai, vai caçar sua turma lá. Ó, cachorrinho, casa sua turma lá, deixa aí o Etezinho em paz aqui, velho. Ai, fechar a porta aqui antes deles entrar, velho. Caraca, foi por pouco, Etezinho. Mais ou menos, um entrou. Ok, ok, velho. Ô, Etezinho, seguinte, eu tô chegando aqui tudo mais a compra, e cara, eu tive que comprar aqui o máximo que eu consegui e tudo mais de carne, gente. Porque lobisomem só come carne, e ainda, literalmente, ela tá com desejo de comer todo tipo de carne, porque ela está grávida, velho. Eu vou ter um bebezinho, um bebe lobisomem, né? Bom, pelo menos eu acho que vai ser lobisomem, porque eu sou humano e ela é loba, né? Então, é, tudo bem, né? Vocês entenderam. Tá, deixa eu fazer a preparação aqui, meio que porque ela não pode ficar andando meio que aleatoriamente, né, gente? E, meu Deus, que cachorro chato! Cara, eu vou ter que puxar ele lá pra fora, velho. Pelo amor de Deus, que cachorro pugueto! Vem, 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 lobo, vem, lobo! Ô, lobo chato do caramba, viu? Pelo amor de Deus, aqui, ó. Isso, vem, vem, papaizinho, viu? Vem, papai, vem, papai. Aí, ó, beleza, agora eu fecho aqui. Ai, tá lá pra fora. Pelo menos, menos mal, velho, menos mal. Boa, Eitezinho. Vem pra cá, pra comigo aqui, meu parceirinho. Tá, ó, tem aqui meio que salsicha que ela pediu pra comprar, então deixa eu colocar aqui, beleza. Tem meio que um baconzinho que ela queria também. Meio que essa carninha aqui. Cara, tá bom, esse cachorro... Meu Deus do céu, cadê esse menino? Tô, eu tô morrendo de fome. Meu Deus do céu, calma, deixa eu colocar tudo aqui antes que ela apareça. Cadê? Eu vou te calhar o pescoço dele quando ele chegar aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, é, 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 ô, namorado lobisomio, eu tô aqui já, é, oi, bom dia pra você aqui, ó. Desculpa, viu? É que enfim, onde você tava? Eu, desculpa, é que você tinha feito aqui lá. Eu não tô perguntando nada, vai, você vai dar comida. Ai, cara, tá aqui, na verdade você perguntou sim, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui, minha parceirinha, ó. Simplesmente, você pediu, você fez uma listinha pra mim do que você tava com desejo de carne e de comer, né? Então, eu fui lá comprar, só que tava uma fila muito grande, não tinha como eu matar todo mundo lá, né? Meu Deus do céu, então vem comigo aqui, ó, vem comigo aqui. E esse cachorro aí não para de me seguir não, esse puguendo, viu? Se eu fosse eu, eu levava ele lá pra fora, lá. Olha, puguendo, não, não fala assim dos meus filhos. Desculpa, não, não, os seus filhos que tá aqui, dentro da sua barriguinha, tu tá gordinha aqui e tudo mais. Por quê? É daqui que tá meu adotivo. Tudo bem, entendi, mas olha aqui, olha aqui, ó. Uma rainha. Olha aqui, eu comprei todo tipo de carne, ó. Comprei meio que esse baconzão gigantão aqui pra você, que você falou que você queria, né? Literalmente, um gigantesco porcão. Ó, aqui tem um franguinho da bom, ó, aqui tem um bacon gostosinho, ali tem um filésinho. Mas só isso? Isso aqui é pouco. Ah, mas você nem comeu ainda, você nem comeu ainda, nem falou. É pouco, é pouco, ainda tô com muita fome. Não, não, não me rinde. Calma aí. Porque eu vou ficar bravo. Pera aí, pera aí, tu, pera aí, pera aí. Só não vira aquele lobisomão que você vira lá, pelo amor de Deus, senão você vai querer me matar. Mas olha aqui, ó, tem mais coisa aqui, ó. Eu trouxe uma linguiçinha aqui, ó, pra você aqui também. E meio que trouxe esse presuntinho aqui, gostou. Olha esse presuntinho aqui, ó. Não sei o cheiro, ó. Ainda que tá bonito mesmo, ainda que tá bonito mesmo. Eu falei? Você acha que eu vou escolher qualquer coisa pra minha namorada lobisomem? Lógico que não, minha parceria. Aliás, olha aqui, ó. Eu trouxe também osso, que você gosta bastante de comer osso aqui, ó. Tem osso aqui, tem osso aqui pra caramba. Tá me chamando de cachorro? Tá doido? Que cachorro, o quê? Não, não, não. Você tá me chamando de cachorro? Eu vou morrer teu pescoço. Pera aí, pera aí. Meu pescocinho aqui não, meu pescocinho não. É só osso esse pescocinho aqui, velho. O cachorrinho, pelo amor de Deus. Teu cachorro, teu lobinho aqui tá contra você, entendeu? Você quer parir igual meus outros namorados? Pera aí. Pera lá, pera lá que agora tu mexeu comigo aqui, minha parceria. Você tá de sacanagem comigo, você tá querendo falar dos seus outros namorados aqui. Ai, como é que... Se você ficar enchendo meu saco, tu vai parar igual eles. Eu vou até te mostrar onde que eles estão aqui, ó. Eles são muito felizes aqui. O que você fez com eles, velho? Meu Deus do céu, agora eu tô em choque aqui, velho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tá, tá, calma aí. Que, que, que é isso? Pera aí, você me trouxe pro cemitério que tem atrás da sua casa. Aqui, ó. Aqui, ó. O Creuswaldo aqui, ó. O Creuswaldo aqui já foi de beijo. Pera lá, pera lá. Você tá falando que todos esses caixões aqui eram seus antigos namorados? Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Me dizeram que eu fui a sua sétima... Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Ó, ele até deveu ser um lugarzinho aqui já, ó. Ok, você vai pro escambau, tá maluca? Ó, pera aí, pera aí, minha parceirinha. É, então, deixa eu só entender aqui. Você matou todos esses ex-namorados seus aqui porque eles não fizeram as coisas certas pra você, é isso? É, eu pedi pra ele fazer as coisas e fazer tudo errado. Igual você, ó. Eu vou te dar mais uma chance. Não, 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 olha aqui, ó. Eu tenho uma coisa aqui. Eu falei errado, menino. Confia em mim. Ei, sai daí! É, eu não sei onde você tá, mas tudo bem, ó. Vem cá, vem cá, ó. Como a gente vai ter um filhinho aqui e ele vai ser metade lobisomem, eu comprei aqui uma casinha pra ele também. Olha aí, uma casinha de... Ai! 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 Que choque! Que? Para de me morder! Vem aqui, vem aqui. Para de me morder, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Help! Cabe de ovo. Eu vou engançar você. Calma aí, calma aí, minha parceirinha. Stop, stop! Calma aí, eu tenho uma coisa aqui pra você. Ai, ai, eu preciso acalmar os nervos dela aqui, gente. Eu canto uma música pra você. Calma, 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 calma. Escuta, escuta, escuta a música. Ai, meu Deus do céu. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Ai, meu Deus do céu. Riso, riso. Calma aí, mas eu tô cantando, eu tô cantando pro bebê que tá dentro da sua barriga aqui, Tudo desafinado, tudo desafinado e ele falou que tava uma bosta. Ai, você consegue escutar o lobisominho que tá dentro de você? É coisa de mãe e filha aqui, ó. Ele tá conectado contigo? Não tá, tá comigo. Então pronto. Tá bom, tá bom. Vamos fazer a seguinte coisa, então. Eu acho que esse garotão aí que vai nascer, ele gosta provavelmente de rap. O que você acha de a gente fazer aqui, ó? Uma batalha de rap. A mãe lobisomem versus o pai humano. O que você acha assim, hã? O pai sempre perde, né? É, mas é que tá, você sempre invoca esse poder teu de lobisomem e fala que eu perdi, minha parceirinha. Tá na verdade. Não! Vai passar. Que esses outros daqui da minha mesa agora? Que daqui, né? Tudo bem, tudo bem. Não, agora pra cachorro não. Tudo bem, tudo bem. Eu vou dar pra esse lobo aqui que não para de me seguir. Que lobo chato, cara. Pelo amor de Deus. Ô, lobo, vai lá, ó. Olha, tá cheio de ossinho pra você ali, ó. Sai, sai. Que isso? Tu vai matar teu... É... Oi... É... Tá, tudo bem, tudo bem. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas vem pra cá, ô, mamãe lobisomem. Porque simplesmente eu tenho aqui o desafio perfeito pra fazer. Volta pra sua forma aí de... Ih, rapaz, o que que... Meu do céu, vai matar... Ela vai matar... Meu... É, eu acho que não é bom eu mexer com ela mesmo, não. Entendeu? Ela deve tá bolada, cara. Ai, mas calma. Ok, ok. Mas vamos lá, hein? A batalha aqui. Se eu ganhar, a gente... Eu não sei. A gente faz o que você quiser. Se você ganhar, você vai ficar me zoando, provavelmente. Mas tudo bem, ó. Vamos lá, hein? Posso puxar aqui, então? Um, dois, três... Eu começo ou você começa? Só pra saber, assim, minha parceirinha. Aham, aham. Vamos lá, que eu vou esclarecer agora a mamãe lobisomem. Vamos lá, vai. Oh, yo, yo, yeah. Tô preparando, ETC1. ETC1, você tá na minha torcida, né, meu parceiro? Ok, ok. Yo. Galera, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, meu parceiro. Vai. Ah, ah, ah. Isso aí. Só tô esperando o bitch virar. Porque o bitch não vira. Eu sou o papai humano e eu vou ter um filhinho lobisomem. Eu mando na batida, chego na improvisada. Se você ainda não deixou o like, deixa o like pra rapaziada. Eu vou chegando na moral. A mamãe lobisomem tá passando mal. Eu chego na batida, chego na improvisada. Mandando agora o rap da quebrada. É isso. Mamãe lobisomem, é isso. Mandei aqui, ó. Ó, grande bosta. Eu vou esmulhar você agora. Caraca, meu. A mamãe lobisomem tá boladona comigo. Mas tá, mamãe lobisomem. Seguinte, você quer que eu solte o bitch de novo do começo? Ou você quer que eu já solte aqui agora aqui pra você, minha parceirinha? Pode falar. Não, solta do começo. Ai, tudo bem. Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cima. E vamos lá, ó. Ou, já. Vai lá, mamãe lobisomem. Uhum, uhum. Vai. Eu chegando aqui, improvisando. Mamãe lobisomem vai comer o mano. Então se liga só. O bagulho é muito louco. Se não fazer o que eu mando, eu vou fazer você de pano. Pera aí, pera aí. Pera lá, pera lá. Tudo bem, já entendi, mamãe lobisomem. O que você quer fazer agora? Já entendi aqui. Eu acho que ela ganhou, gente. Eu deixo ela ganhar aqui, porque senão ela vai me matar. Tá bom, o que você quer, mamãe lobisomem, fazer agora aqui? Eu posso ser o que você quiser aqui, né? Senão você me mata, no caso. Mas tudo bem. Tá. Eu quero sair pra dar uma volta muito estressada. O bebê também tá aqui, tá estressado, entendeu? Tô precisando... Ai, tudo bem, mamãe lobisomem. Eu não sei se você ficou sabendo aqui, mas lançou um parquinho novo aqui, entendeu? Então você pode vir aqui, ir pra lá comigo e tudo mais. Mas provavelmente a criancinha que tá aí dentro de você também vai ficar mais confortável. Então entra aqui no meu carrão da morte mortífera. Aqui, ó. Pode ficar tranquilo esses lobos aí. Não vai vir com nai, não, filho. Meu carro aqui é muito rápido aqui, mamãe lobisomem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daquele jeito. E daquele naipe passando por aqui. Ai, que isso, mamãe lobisomem? São caçadores. Ai. Meu Deus, eles tão me atacando. Mamãe lobisomem, pelo amor de Deus. Mamãe... Que isso, mamãe lobisomem? Ai, meu Deus, eu caí na água. Eu caí na água. Eu caí na água. Mamãe lobisomem, lascou, velho. Os caras... Os caras é forte, velho. Os caras é... Os caras é forte, velho. Eles são caçadores. Mamãe lobisomem, rebenta eles no soco. Rebenta eles no soco, mamãe lobisomem. Meu Deus do céu, velho. Que isso? São caçadores de lobisomem. É, eles me venceram aqui, cara. Ai, caraca, velho. Ele tem mais ainda, mamãe lobisomem. Que isso? Você não me protege. Você é fraco. Mas eu sou humano, né, mamãe lobisomem? Quem tem poder de lobo aqui é você. Me ajuda aí. Calma, calma, calma. Beleza, beleza, beleza. Eu tenho só essas garras aqui que simulam que eu sou lobisomem. Mas eu não sou. E ela dá pouquinho de dano aqui. Na verdade, ela não dá bosta nenhuma de dano, né? Ai, meu Deus. O que foi, mamãe lobisomem? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O que foi? Meu Deus. Meu Deus. Ai, tua barriga tá doendo. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu preciso achar o pet shop. Eu preciso achar o pet shop. Eu preciso achar o pet shop. Pet shop, pet shop. Meu Deus do céu. Ele tá ajudando. Ele tá achando que é campo de futebol. Tudo bem. Eu vou buzinar aqui. Algum pet shop. Algum pet shop. Calma, calma, calma. Calma, calma. O que é esse jogo aqui, menino? O que é isso? Eu tô doido, vou quebrar o seu pescoço. Pera aí. Tem uma minimome ali. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Tá, faz o seguinte, mamãe. Entra lá pra cima, lá. Que eu vou... Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que arrumar um médico. Tá, por sorte. Eu trabalho de médico aqui. Então, deixa eu trocar minha roupa. Ai, beleza. Troquei minha roupa, petezinho. Eu preciso curar a minha namorada, lobisomem. Pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Mamãe, lobisomem, cadê você? Mamãe, tô aqui em cima. Tô aqui em cima, mamãe. Bisomem? Ai. Ai, se demorou muito. Nasceu o pobre coitado aqui, ó. É, mamãe, lobisomem. Você tá me dizendo que esse aqui é meu filho? É. É. Ele é o lobisomem da morte. Mortífera, já. Ele já nasceu na forma de lobisomem. Legal, mãe. Puxou a mãe. Lindo. É, realmente puxou a mãe. É, ok. Eu só não espero que ele puxe o temperamento da mãe, né? Porque senão eu tô lascado. Mas tudo bem, ó. Calma aí. Deixa eu trocar minha roupa aqui de novo. Porque... Ai. Meu Deus do céu, né? Eu coloquei minha roupa aqui de médico à toa. Caraca, pera aí, mas não doeu, não? Pra sair o fiotinho aí, não? Não, foi de boa. Ai, tudo bem, mamãe. Então vem aqui, ó. Porque, olha só, eu sei que eu sou o pai aqui e o pai tem que ensinar o filho... Meu Deus, eu quase morri. Mamãe, pelo amor de Deus. Tá louco? Ó, eu tenho que ensinar o filho aqui a caçar. Então... Que foi mal. Minha avó não é cachorro, não. Que cachorro o quê? Só cachorro não. Tá louca? Ó, a gente precisa aqui ensinar, meu, que o fiotinho aí a caçar, entendeu? E o que é melhor coisa... É... O que que eu posso colocar ele pra caçar aqui, mamãe lobisomem? Ó, deixa eu ver aqui, mano. A gente poderia levar ele pra caçar, literalmente, o seu primeiro porquinho. Já que ele é carnívoro, né? Também, né? Ele é mais lobisomem do que humano, né? Então, vem comigo aqui. Tanto é que ele já nasceu na forma, meio que, de lobo-homem aqui, meu parceiro. Tá louco? Tá louco, gente. Meu Deus, eu tenho um filhotinho, mano. Eu tenho um fiote, eu tenho um fiote. Etezinho, tu é o tio, tá, meu parceiro? Tu é o tio. Tá, beleza, gente. Eu preciso só encontrar agora um porquinho aqui pra frente. Aqui! Beleza! A ovelhinha! Vamos colocar ele aqui pra atacar a ovelhinha. Para de tentar bater no Etezinho, cabeçudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ovelha. Não, você que ficou pra trás aí, mamãe. Você que ficou pra trás aí, ó. Ó, eu tô tentando fazer ele meio que, sei lá, caçar aqui o... Essa vaquinha aqui, ó. Na verdade, essa ovelhinha. Ah, não! Ele matou e eu não vi! Ai, caraca. Tá, vem comigo aqui, ó. Aqui tem mais. Aqui, mamãe. Aqui, mamãe lobisomem. Eu vou colocar o nosso filhinho lobisomem pra conseguir caçar ali, ó. Pera, pera. Vai lá, fiote. Pega ali de surpresa. Pega ali de surpresa. Isso, isso. Pera. Pss, pss, pss. Ali, ó. Pega, caça, caça, caça. Isso! Mó, 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 mó! Não, não! Ele tá mordendo! Morde a ovelha! Morde a ovelha! Aqui, ó. Tu tem que aprender a caçar, entendeu? Porque quando você ficar forte e maravilhoso... É, é muito tarde, né, hoje. Poderoso, tem que cuidar do seu pai e da sua mãe aqui, ó. Beleza? Meu Deus, que orgulho. Que orgulho. Ele é forte igual a mãe. É, igual a mãe mesmo. Igual, igual o pai. Que boa! Tu tá jogando seu filho de burro? Ai, meu Deus. Não, é porque ele poderia ter pegado as outras ovelhas aqui. Só pegou uma. Ai, não, mas ele é pequenininho ainda, né? Olha, ele é muito inteligente, na verdade. Porque ele já nasceu aqui na sua forma... Adquiriu na sua forma de lobisomem completa, entendeu? E também, ele literalmente já nasceu meio que... Antano, tá vendo? Que outro filho que faz isso? Tá maluco, filho? Tá maluco? Ó, mas sim. Vamos lá agora que eu vou ensinar você a fazer o rap. E acabar com a sua mãe no rap aqui, entendeu? Mas, gente. Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o like. Hoje a nossa namorada, lobisomem, acabou ficando grávida. E a gente conseguiu o nosso primeiro filhotinho. Que, aliás, vai atacar ali de novo a ovelha e, literalmente, a galinhazinha, ó. Meu Deus, meu Deus. Eu vou mandar seu pescoço. Ai, meu Deus do céu, gente. É o melhor finalizar o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e mocha de tezinho. Valeu, falou e fui.